Ai, ai, cadê? Cadê aquele time list pra falar de mim agora? Cadê? Eita, Bahia, calma! Calma, eles me perturbaram o turno inteiro, filha, agora eu vou atazanar eles. Que isso, cara? Os caras vão ter que pagar terapia depois da minha perturbada, irmão. Cruz credo, irmão? E aí, rapaziada? Ué, tu perdeu, né? Perdi, pô. E tá suave assim, tem que se preocupar em subir, né? Ah, mano, é só questão de tempo, quem tá atrás de mim é o Vasco, né, cara? Porra, não tem o que ter medo. Vasco? Cadê esses caras? Cadê esses caras que eu vou acabar com eles? Eita, cara, tem que tomar um antirraiva, hein? Pô, esse clima aqui tá pesadão, irmão. É, cara, eu vou deixar mais leve. Sampaio Correia! E aí, rapaziada? Cadê o Vasco? Que isso, Bahia? Vou te dar um negócio que te deixa calminho. É complicado. Que isso? Para com ele, que eu tava com o céu. Ai, cara, para com isso, que isso, mano? Isso, cara, tá batendo cachorro morto, mano. E aí, rapaziada? Pô, bora acabar logo com isso, me dá a taça logo. Acabar por quê? Tem eu ainda, filha. Eita, Cruz credo, pô. Que que foi ele? Ah, tá querendo pegar o Vasco aí só porque ganhou. Coisa de maluco, pô. Mas, Sereia, não dá para adiantar logo, não, cara? Me joga logo na Sereia que pelo menos ia uma vaga na Solamera que ele não arruma. Ah, cara, tá de sacanagem, né? Em vez disso, porque tu não vai subir, né, Leãozinho? Pô, tu tá muito marreto mesmo, mano? Ah, corre, Grêmio. Vai me deixar sozinho? Nem eu ainda, seu merda. Tá doido? Fica perto de você. Ah, Vasco, fugiu de mim, né, seu merda? E o roteirista é outro merda também, porque só porque o time dele perde, não bota ela para o ar do vídeo. Canal do Belençã. Ai, ai, irmão. Não, na moral, cara, se não contratar um técnico, a gente tá fudido, cara. Ainda tem que ouvir a zoação da rapaziada. Cadê a rapaziada? Ah, você tá aí, né, bacalhau? Sai fora, irmão!